Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 1990 é O Vingador do Futuro com Arnold Schwarzenegger e esse é um filme muito legal no link desse filme tem o Arnold Schwarzenegger Cheryl Stone Rachel Chico-T um elenco bem conhecido O Vingador do Futuro um filme de ficção científica e ação, um filme muito legal filme que já assisti várias vezes O Vingador do Futuro no ano de 2084 um operário Doug Quint recorre a sua implante de memória para poder simular uma viagem a Marte mas algo sai errado, ele começa a se lembrar de quem realmente era e de fatos que até então desconhecia agora Kweichi que é a vingança contra aqueles que o enganaram O Vingador do Futuro tem uma revista de quadrinhos da DC Comics Vingador do Futuro de 1990 em 2011 tem uma adaptação em quadrinhos de quatro edições que foi lançada que foi lançada pela Mitty Intertermente continuando a história do filme O filme é vagamente baseado num conto de Philip K. Dick O Vingador do Futuro é um filme muito da hora o filme custou entre 50 milhões a 60 milhões para ser feito e o filme recadou nas militerias no cinema 261 milhões eu assisti esse filme várias vezes como passaram no SBT ou na Rede Globo O Vingador do Futuro O filme foi indicado a vários prêmios Melhor Música Melhor Maquiagem ao Prêmio Saturno Melhor Diretor Melhor Ator O filme foi indicado a vários prêmios ao BAFTA Prêmios da Academia Japonesa Prêmio Hugo e venceu um Oscar em 1991 Melhores Efeitos Visuais Prêmio de Realização Especial e ganhou um Oscar em 1991 e foi de casa e foi de casa o prêmio Melhores Efeitos Sonoros a Melhor Som de Caçam Oscar em 1991 O Vingador do Futuro uma série de televisão chamada Total Recal 2070 entrou em produção em 1999 a série era para ser uma sequência no entanto tinha muito mais semelhanças com o filme Blade Runner também inspirada em uma história de Philip K. Dick o que o piloto o piloto da série de duas horas foi lançada em VHS em DVD para o mercado norte-americano emprestou imagens do filme com um cruzador espacial que chega a Marte tem o piloto da série O Vingador do Futuro tem o piloto de uma série baseada em uma ação do filme tem o piloto da série de duas horas que ia ser a sequência do filme O Vingador do Futuro tem um piloto da série que foi lançada para VHS e DVD de duas horas que é para ser a sequência do filme O Vingador do Futuro O Vingador do Futuro com Arnold é um filme muito da hora existe igualmente uma refilmagem de 2012 com o mesmo título trazendo o colifrão no papel principal O Vingador do Futuro é um filme muito legal do Arnold do Charnet assistindo esse filme várias vezes tem Charleston um alenco bem conhecido você curtiu a sua notícia se inscreva no canal até a próxima e tchau curte aí até a próxima